Oi! Estamos aqui, aqui na Parabacaba Oh, pânico aqui, calma, relaxa Só pro youtuber, só uma gravação Os caras aí, quase pulou lá pra baixo Tô brincando, viu? Pra dar hipótese pro meu youtube E aí é o seguinte, tem que pular as madeirinhas Agora eu vou pular as madeirinhas Vamos ver se funciona É, eu sei Eu sei que a coisa não é fácil aqui Essas madeiras Bom, dá pra pular Mas é muito podre as madeiras, né? Então é melhor eu ir pros trilhos É mais fácil pra madeira Mais seguro aqui Que a gente vai, boludo Tá vendo? Tá vendo uma madeira que estourou? Tá estourou Ó Não tem um problema Reserva aí, não tem... Vamos passar um pouquinho aí, acaba Vamos passar um pouquinho aí, acaba É esse aí É isso aí Chegamos aqui E acabamos mais uma vez Já veio, já abusou e eu estou chegando Falou, tio Por que? Por que não tem amador não, filho?